Na terra de pedras e de gente preciosa, né? Terminou nesse fim de semana mais uma edição do Encontro Nacional de Garimpeiros. Já são 13 anos de exposição, o evento sempre é realizado após as programações da FIP, que é a Feira de Pedras Preciosas no Expo Minas. A reportagem está aqui, pode balançar. A Praça Tiradentes virou cenário do Encontro Nacional de Garimpeiros e mostra de produtos de garimpo. Os eventos atraem trabalhadores e comerciantes de pelo menos oito estados do Brasil. As mercadorias variam de pedras brutas, lapidadas. Outras viram peças de decoração que podem estar em ambientes de trabalho ou em casa. Esse ano, os eventos fazem homenagem a Robson Caia Andrade. O presidente do Sindicato Nacional dos Garimpeiros morreu às vésperas dos eventos, no Dia do Garimpeiro, segundo esse organizador da Mostra Mineral. É uma homenagem a ele e todo mundo tem empenhado para ajudar, para fazer uma boa festa. Ao todo, 90 expositores ocupam as bancas na avenida. Outros improvisam a venda na praça como podem. Por influência de um amigo há 30 anos, José Carlos começou no ramo de pedras. Hoje, dribla as dificuldades para se manter ativo no mercado. No momento está mais difícil, os garimpos estão um pouco fechados, mas a gente consegue alguma coisa ainda. No décimo encontro nacional de garimpeiros e negócios de garimpo, os comerciantes têm oportunidade de fazer negócios, ampliar os contatos, mas principalmente discutir as dificuldades da categoria para sobreviver no mercado. Vanilo é de governador Valadares. A feira na capital mundial das Pedras Preciosas permite aumentar as vendas e fazer contatos a negócios futuros. Dimas viajou mais de mil quilômetros de Pindalbaçu, na Bahia, onde a família trabalha no garimpo de esmeraldas. É uma feira muito boa e também a gente que é garimpeiro, a gente acaba gostando do ofício, né? Isso aqui a gente acaba interagindo com vários expositores de vários tipos de pedra. A gente adquire conhecimento e contatos. Aí é tudo na vida, né? Chamada recentemente de network, que é a rede de negócios, né?